Padre Mitchell Rodrigues, esta é a minha última mensagem para o mundo, profecia tona, Rússia vs Ucrânia, se desdobra os nossos olhos. Então o aviso virá, eu vi isso, diz Padre Mitchell, as estrelas, o sol e a lua não brilharão, tudo será preto, de repente nos céus um sinal de Jesus aparecerá e iluminará o céu e o mundo, ele estará na cruz, não em seu sofrimento, mas em sua glória, atrás dele sob uma luz pálida aparecerá o rosto do Pai, o Deus verdadeiro, será algo, garanto, das feridas nas mãos, pés e laterais de Jesus, raios brilhantes de amor e misericórdia, caem sobre a terra inteira e tudo para, se você estiver em um avião, ele irá parar, se você estiver andando de carro, não se preocupe, o carro irá parar, se você me perguntar, como pode ser isso, eu direi, Deus é Deus, ele é o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se ele colocou Padre Mitchell lá fora no universo, como um pedaço de poeira, você acha que ele não poderia parar a matéria? Você acredita que seu pequeno avião o incomodará? Não, foi isso que Deus me disse, mas ele também disse essas coisas às outras pessoas, como em Garabandal, ao qual São Padre Pio acreditava. Tudo será fixado no tempo e a chama do Espírito Santo iluminará todas as consciências da terra, Os raios brilhantes das feridas de Jesus perfurarão cada coração como línguas de fogo e nos veremos como se estivéssemos em um espelho à nossa frente. Veremos nossas almas, quão preciosas elas são para o Pai e o mal dentro de cada pessoa será revelado a nós. Será um dos maiores sinais dados ao mundo desde a ressurreição de Jesus Cristo. Quando o Papa João XXIII rezou no final da convocação do Vaticano II para que o novo Pentecostes viesse e renovasse a humanidade, ele não estava apenas orando pela igreja, porque a igreja já havia recebido seu Pentecostes. Ele estava pedindo um Pentecostes para toda a humanidade. E é isso que vai acontecer. Jesus vai responder a esta oração do Papa João XXIII. A iluminação durará cerca de 15 minutos. E neste pré-julgamento misericordioso, todos verão imediatamente aonde iriam se morressem naquele momento. Se era o céu, purgatório ou inferno. Mais do que ver, eles sentirão dor pelo seu pecado. Aqueles que iam ao purgatório, verão e sentirão as dores de seu pecado e purificação. Eles reconhecerão suas falhas e saberão o que devem corrigir dentro de si. Para aqueles que estão muito próximos de Jesus, verão o que devem mudar para viver em completa união com Ele. O Pai quer que eu proclame que você não precisa temer. Para quem crê em Deus, este será um dia amoroso, um dia abençoado. Você verá o que deve corrigir para realizar mais a sua vontade, para ser mais submisso à graça que Ele deseja lhe dar por sua missão na Terra. Para aqueles que iriam para o inferno, eles queimarão. Seus corpos não serão destruídos, mas eles sentirão exatamente como é o inferno, porque já estão lá. A única coisa que faltava era o sentimento. Eles experimentarão os espancamentos do diabo, e muitos não sobreviverão por causa de seu grande pecado. Eu lhe asseguro, mas será para eles uma bênção, porque pedirão perdão. Será a salvação deles. Deus Pai também deixou uma mensagem sobre o aviso, na data de 6 de abril de 2018, ao Padre Mitchell Rodrigue. Minhas crianças, escute minha voz. Ouça minhas palavras pronunciadas por meu amado Filho Jesus. Ele é a minha palavra que consola, cura e salva. Não tenha medo deste tempo. Eu sou quem sou, e nunca deixarei cair um fio de sua cabeça sem o meu consentimento. Muitos de vocês têm medo, procurando o momento em que intervirei neste mundo. Meu Filho é aquele que manifestará sua glória quando chegar a hora. Nele tudo será realizado. Suas orações e sacrifícios, unidos de minha filha Maria, e oferecidos em reparação ao santo sacrifício de meu filho, salvam o mundo. Uma oração simples e humilde pode atingir Satanás. Não deixe seu coração ser perturbado. Eu ouço suas orações. Em verdade vos digo, meu amor misericordioso atuará de acordo com a redenção oferecida por meu amado Filho. Não quero morte e condenação para nenhum de vocês. Tanto sofrimento, tanta violência, tantos pecados agora ocorrem na terra que eu criei. Agora eu ouço os gritos de todos os bebês e crianças que são assassinadas pelo pecado de meus filhos que vivem sob o domínio de Satanás. Você não matará. Essas palavras foram muito fortes, disse o Padre Mitchell. Eu sei sobre você, seus filhos, sua família. Eu também ouço as demandas do seu coração. Ore por este dia de minha ternura misericordiosa, que será derramada através da manifestação do meu filho Jesus. Que tristeza quando devo respeitar o livre-arbítrio e chegar ao ponto de dar um aviso que também faz parte da minha misericórdia. Esteja pronto e vigilante para a hora da minha misericórdia. Eu os abençoo, meus filhos. O Padre Mitchell disse que essa mensagem, datada do dia 6 de abril de 2018, foi Deus Pai que mandou para ele em uma locução mística sobre o aviso que virá. E a gente sabe, meus irmãos, que esse aviso, não só o Padre Mitchell está falando, mas a Conchita Engarabandau também fala sobre isso. E os videntes de Medjugorje também têm um aviso, eles confirmam isso. Que tem um sinal também indestrutível, palpável, que vai surgir de repente. É um sinal que Nossa Senhora, por permissão de Deus, vai deixar no Monte Pudbot como promessa. Foi uma promessa de Nossa Senhora para todos saberem que realmente Nossa Senhora esteve lá em Medjugorje durante todo esse tempo. Então é algo muito importante e sublime. Vai ser algo assim que realmente vai trazer muitas conversões e curas. Talvez vocês digam até assim, ah, Medjugorje, mas essa profecia de Padre Mitchell, ela é antiga. Não é antiga não. Ela foi em 2018, nós estamos em 2022. E ela fala justamente sobre o fim dos tempos e sobre o aviso que virá. Uma iluminação da consciência que ocorrerá. Quando, não sei, não forem revelados. Tudo indica que seja algo relacionado tanto com o Garabandal como o Medjugorje. Então é necessário estarmos vigilantes também nas notícias, meus irmãos. Fiquem vigilantes com os acontecimentos do dia a dia. Tá certo? Então deixo essa mensagem aí do Padre Mitchell sobre a iluminação da consciência e sobre o aviso que virá e vai pegar muita gente de surpresa. Deus te abençoe. Comente, compartilhe, curta para que o YouTube reconheça que esse vídeo é de suma importância e poderá salvar almas. Coloque em seus grupos no WhatsApp para que muitas irmãs e irmãos que ainda não conhecem sobre isso possa conhecer e ficar por dentro dessas notícias. Pois é algo que vai realmente acontecer segundo o Padre Mitchell Rodrigues, sacerdote canadense, fundador da congregação Saint Joseph Labre lá no Canadá. Deus te abençoe. Curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui que é de suma importância para o canal e para mim também. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.